Sou aquele menor que passa na rua e não dou confiança pra você Oi novinha, vai se mexer você vai ver Oi novinha, vai se mexer você vai ver Vou botar você pra sentar o pau Aí eu quero ver Vou botar você pra sentar o pau Aí eu quero ver Tá de buseta, buseta, buseta Buseta, buseta, buseta no pau Meu pau, meu pau, meu pau Abre você Tá de buceta, 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 buceta no pau Meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, entrando em você Meu pau, entrando em você, meu pau, entrando em você O seu novinho predileto Ele virou DJ Bem-vindo à casa do Vucu Vucu Me chamar de tchutuco, contar meu dinheiro enquanto eu te choco Meu peru tá maluco, hip na sabuna que eu te machuco Meu catuco, eu catuco, hip na sabuna que eu te catuco Vai-vindo à casa do Vucu Vucu Me chamar de tchutuco, contar meu dinheiro enquanto eu te choco Meu peru tá maluco, hip na sabuna que eu te machuco Meu catuco, eu catuco, hip na sabuna que eu te catuco Vai-vindo ao seu puto assim Vai-vindo ao seu puto Tom Lani, cara, ela tentou iludir Não conseguiu iludir E caiu, e caiu, no colco de Daniel e tá de prova Ela apaixonou na minha piroca, eu fiz na hora Todas as posições dela Sou aquele menor que passa na rua e não dou confiança pra você Foi novinha, mas se mexer você vai ver Foi novinha, mas se mexer você vai ver Vou botar você pra senta no pau, aí eu quero ver Vou botar você pra senta no pau, aí eu quero ver Vou botar você pra senta no pau, aí eu quero ver Aê, esse é o DJ Quest do PG Mais louca e carinha, mais bravo de MG Essa é a prova da W legal